Salve galera, o primeiro espaço já está organizado, é o espaço da Zion, a arena game da Zion aqui, apoiadora do evento, também patrocinadora do concurso de cosplay, olha aí ó. Jogar o Mario Kart. E aí, fez personagem parecido com você? É o México. Cadê, cadê? Mostra o personagem de novo. Ele fez ele, ele fez ele. E é isso galera, estamos organizando aqui, aos pouquinhos está ficando organizada.